Agora o Corinthians, campeão paulista de 2009 26 vezes campeão paulista de futebol O Esporte Clube Corinthians Paulista Que passou o ano passado, aquele ano terrível De disputar a Série B do campeonato Voltou para a Série A e chega no ano da volta E conquista o título de campeão paulista de futebol 26 títulos da história O primeiro lá em 1914 16, um tricampeonato 22, 23, 24 Outro tri, 28, 29, 30 Mais uma vez tricampeão em 1937, 38, 39 41, 51, 52, 54 Depois daquele período longo até 77 Quando o Corinthians voltou a ser campeão Para ser de novo, campeão no mês de 79 Em 1983, 88, 95, 97, 99, 2001 e 2003 Só em anos ímpares De volta no ano ímpar em 2009 A ser campeão paulista e ter a melhor defesa, meu Beto É, eu estou aqui ao lado do Felipe O Cleber estava até enfatizando o título E vocês com a melhor defesa do campeonato E invictos, não dá para dizer mais nada, né Felipe? Merecidíssimo Não tem nem o que falar A gente sabe que as críticas sempre vão, sempre vão acontecer Falhas vão acontecer Mas a gente trabalha sempre para estar tentando errar o menos possível E mais uma vez, pelo quarto campeonato seguido Que o Corinthians disputa, que tem a melhor defesa E isso, isso tudo não é, não é por acaso Você, você poderia dizer que foi decidido na Vila Belmiro esse título? Eu creio que sim, né A gente tinha uma vantagem, a gente aumentou a nossa vantagem em dois gols Então, foi muito importante aquela vitória lá Se o jogo lá tivesse sido empate O jogo aqui hoje seria totalmente diferente O lado importante é que o Corinthians é campeão Está aí o Felipe, claro, louco para ir para a festa E o Rolaldo, está procurando o que, Rolaldo? É o mano? O que você quer abraçar nesse momento que você está procurando? Cara, eu queria comemorar, mas vocês não estão deixando Espera aí, espera aí Rolaldo quer comemorar, quer estar procurando pelo mano Perguntou, está correndo Pois é Quer abraçar todo mundo Esse, por exemplo, é o personagem aí, o seu Nelly O pai do Ronaldo Quer dizer, é o primeiro título paulista do Ronaldo Primeiro campeonato paulista que ele disputa O Ronaldo disputou um campeonato mineiro e foi campeão em 93 O Ronaldo foi campeão do mundo com a seleção em 94 Sem entrar em campo para jogar Mas construiu a partir de ali essa carreira que todos nós conhecemos Jogando no PSV, jogando no Barcelona, Inter de Milão, Milan, Real Madrid Sendo artilheiros tem mais de 400 gols na carreira E há seis anos não ganhavam o título Está muito feliz também porque há seis anos não ganhavam O maior artilheiro da história das Copas do Mundo conquistou esse título em 2006 com o 15º gol E agora está sendo abraçado ali o ministro dos esportes, Orlando Silva Júnior Quer dizer, ele foi uma atração que o Corinthians conseguiu trazer de volta para o Brasil Ele foi uma atração que o Corinthians trouxe de volta para o nosso futebol É sem dúvida um cara que, independentemente do time, para quem se torça Tem um respeito do torcedor, tem um carinho do torcedor E isso tudo, claro, faz com que a importância do título aumente É o título do Ronaldo Seis anos sem ganhar Para ele vale muito Porque é o título conquistado depois de uma nova cirurgia no joelho De mais um ano sem jogar bola De mais uma prova Vai, dá ou não vai Volta ou não vai, volta E ao lado do Chicão Fez oito gols no campeonato Você está vendo aí alguns gols do Ronaldo Esse é o primeiro, né? O primeiro gol marcado na volta contra o Palmeiras lá em Presidente Prudente E depois disso Foram oito gols no campeonato paulista Outro grande nome, Kleber O Elias, né? Talvez Até na opinião, pelo menos, já do Ronaldo O grande jogador desse campeonato Você, coisa de dois anos Estava jogando na Várzea Sem clube E agora foi invicto pelo Corinthians E deve ganhar aí o prêmio de melhor do campeonato Que volta, hein? Inacreditável Todo mundo conhece a minha história Sabe que eu batalhei para chegar aqui E eu, como você me fala Eu sou o representante Mas a torcida veio de campo Agora às vezes eu já vi ver o Corinthians ser campeão E hoje eu contribuí com isso Para mim é uma satisfação grande Não tenho nem da nota para explicar Como é que é que é assim? 23 anos de idade Um cara de uma história Que realmente pode ser uma história De muitos De muitos Que estão aqui no Pacaembu E não tiveram a chance de jogar bola Como ele teve De muitos brasileiros E de muitos jogadores de futebol, né? Não há dúvida De muitos jogadores de futebol Agora você viu ali O simpático cumprimento De santistas e corinthianos Como tem que ser, né? Esporte você sabe ganhar E tem que saber perder também Diga, Bel Ouvindo o Mano Menezes Não só Para ser mais um Para ser um participante Já chegou Com uma condição melhor Uma condição de De lutar pelo título Que era o que nós queríamos Num ano Que é o segundo ano do trabalho Qual foi o grande mérito desse time, mano? O mérito Foi exatamente E tendo calma Para evoluir no trabalho Porque no Corinthians No futebol Isso é muito difícil No Corinthians Todos sabemos Que é mais difícil Então você Não ter altos e baixos E aqui a oscilação Cria um pouquinho Mais de instabilidade A gente saber Entender isso Como equipe Dentro do campo Com o estádio cheio Sempre empurrando Em momentos difíceis Em momentos que o adversário Tem a qualidade Que o Santos teve hoje É a parte mais importante Acho que cada vez mais Nós estamos mostrando Isso dentro do campo Além da força da igreja Que também Além do Ronaldo Cidinho do campeonato Claro que um jogador Que tem essa capacidade Você não precisa falar muito Sobre ele Ele se resume No seu nome E ponto Todo mundo sabe O significado dele Para o futebol mundial E para o nosso futebol Felizmente agora Mais ainda Mas você precisa ter uma parte coletiva Que dê sustentação Para esse grande jogador Poder atuar E as vezes Bagunça dentro de campo Ali está Mais de mil pessoas Dentro de campo Não deu nem para comemorar Estou aqui escondido Mas enfim Agora Com esse título É Todo o trabalho realizado Essa é a grande recompensa Campeão invicto E comemorar hoje Com prudência Porque quarta-feira Tem mais jogos Primeiro objetivo alcançado Quais são os outros Deste ano? A Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Acho que a gente tem que seguir Nessa linha aí E conquistar tudo Que a gente puder Que tiver ao nosso alcance A seleção está longe Está mais ou menos A seleção vai ser A seleção vai ser Vai ser consequência Disso tudo Tem que pensar no Corinthians Se eu for merecedor De votar a seleção Eu irei grato Porque eu sou Um soldado brasileiro Disposto a tudo Tá bom Não vamos atrapalhar a festa não Deixa de festejar aí então Abraçado ali pelo presidente André Sanches Você viu o Fábio Costa Recebendo aí Está de novo Fábio Costa recebendo O troféu A taça De vice-campeão paulista É Vale a pena insistir É um vice-campeonato Que o Santos tem realmente Que comemorar E sentir A possibilidade do time Para a continuidade Da temporada Santos tem Nesse ano de 2009 16 vitórias 6 empates agora 6 derrotas Em 28 jogos Teve a frustração Da Copa do Brasil Mas chegou a decisão Do campeonato E que faça Um bom campeonato brasileiro Que é sempre interessante Você ter o time do Santos Forte E do outro lado A festa Do Corinthians Vimos ali alguns gols Do Ronaldo O Ronaldo fez o primeiro dele Contra o Palmeiras Dia 8 de março Na volta O Ronaldo fez um gol Contra o São Caetano O Ronaldo fez dois gols Contra a Ponte Preta Fez um gol Contra o Ituano Depois marcou Um gol contra o São Paulo E outros dois Contra a equipe Do Santos Foram os gols De Ronaldo Os 8 gols De Ronaldo Com a camisa Do Corinthians E o Corinthians Chega Pela quinta vez A uma conquista Invicta De campeonato paulista Uma conquista Que não acontecia Desde mil